I ain't ready here to play no game, yeah, you already know my name, yeah, freaky dicky cause it ain't no thing, yeah Fala galera, beleza? Frank Alza quer chegar no pedaço, sejam bem-vindos ao canal Mais um trailer liberado aí galera, agora da Marvel E de surpresa aí, que ninguém esperava por hoje pela manhã, o segundo trailer do Pantera Negra Cara, eu não esperava que ia sair por agora né, eu pensei que ia sair talvez um dia antes de lançar o filme Thor Ragnarok Mas lançou hoje, vamos lá, vamos conferir essa coisa fantástica aqui né, porque o meu trailer já foi foda pra caramba Vamos lá O cara mostrou bastante ali do visual, viu Wakanda, pode me mostrar, olha só? Nós estamos em casa Meu filho, é o seu tempo Cara, anda sensacionável O visual de Wakanda Decide, qual tipo de rei que você vai ser Olha os trágicos, esse cara está bonito demais, viu Hummm É aquilo Eita porra, é demais, viu Olha o visual sensacional Caramba 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 Nossa Nossa Bonito demais o traje do cara também, viu Eu até mesmo Caramba Olha 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 L***** Nem Nossa Puta que pariu É o Outro cara lá Que faz parte bacana Vai trair eles O Lissus Klaw também O Garra Sônica vai perturbar ele pra caramba nesse filme Mostrou bastante do visual Mostrou bastante Da terra de Wakanda Que tá protegida Ninguém sabe muito dela Será que ele vai revelar todas as Informações pro cara lá Enfim, é aguardar pra ver Galera, o segundo trailer De Pantera Negra, sensacional Confere aí que Tá bonito demais É isso aí galera, valeu, deixa o like e se inscreva no canal, valeu Um abraço aí Tchau